Tudo bom? Você veio aparar o cabelo? Seja muito bem-vindo A minha barbearia É a primeira vez que você vem aqui, né? Deixa eu dar uma olhada Eu acho que não vai dar tanto trabalho sem não Deixa eu ver aqui Seu cabelo é meio cacheado, né? É, pro cabelo cacheado a gente faz um tipo de corte diferenciado Pra poder realçar os seus cachinhos Deixa eu ver aqui Você fez algum tipo de cuidado em casa Entendi Tudo bem, então Qual vai ser o tipo de corte? Clássico, né? Tá bom Deixa eu olhar aqui Beleza Eu vou molhar, tá? Se eu caber o número Pra poder ajudar a conta Deixa eu tampar aqui o seu rosto É, pra poder ajudar a falar É, né? Ok Eu acho que eu molhei demais Tá pingando aí Um monte de água no chão Pega na sua roupa, meu Deus Deixa eu secar um pouquinho aqui, tá? Pega na sua roupa, meu Deus Prontinho Cabelo mais ou menos seco, tá? Só pra não ficar pingando aqui Tá chato Você disse que prefere cortar na tesoura, né? É, eu também acho que dependendo do tipo de corte, a tesoura fica melhor Tá chato, tá chato, tá chato Tá chato, tá chato, tá chato Tá chato, tá chato, tá chato Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não recomendo muito que você use gel, tá? Porque gel da Caspo é... Você pode até comprar essa pomadinha ali na recepção, se você quiser. É próprio aqui do salão. E cheirosa também, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ela rende bastante, tá? E aí, eu vou pegar um pouquinho. O que é isso? Nossa, ficou gatão hein, na moral Ficou lindíssimo É que é diferenciado, eu elogiei muito os meus clientes Se gostou mesmo, o pagamento é um comentário e um like aí Isso mesmo Espero que você tenha gostado desse corte Eu te espero aqui nas próximas Tchau, tchau, beijo e volte sempre